O papel da trabalhadora como protagonista das mudanças na sociedade foi o tema central no segundo dia do Congresso das Metalúrgicas do ABC em São Bernardo do Campo. E para fortalecer esse debate, a empresária Luísa Trajano, presidente da rede de varejo Magazine Luísa, fez uma palestra sobre empreendedorismo e liderança feminina. A diretora de uma das maiores redes varejistas do Brasil, Luísa Trajano administra 784 lojas no país. É uma das principais empregadoras com cerca de 24 mil funcionários. Coragem, criatividade e liderança fizeram de Luísa Trajano uma referência de empreendedorismo. E foram esses valores que ela destacou nas palestras metalúrgicas. Acredite na força de vocês, acredite na força do trabalho e acredite que vocês podem ir mais longe do que é onde vocês acham que pode chegar. Dê o melhor de vocês, a todo momento. Cerca de 500 pessoas participaram da palestra de Luísa Trajano, que enfatizou o crescimento econômico do país e a responsabilidade das trabalhadoras nesse processo. Que bom eu poder falar também com as mulheres metalúrgicas, essas mulheres que estão fazendo o Brasil hoje, porque é a operária que faz o Brasil hoje, a mulher operária. Então eu estou muito feliz, e eu não estou falando isso por média não, porque eu falei para minha assistente, que bom eu poder estar aqui hoje com elas, passando experiência, aprendendo também, porque cada vez que você dá uma palestra você aprende. A gente discute muito o protagonismo da mulher, e o protagonismo da mulher metalúrgica, e a ascensão profissional cada vez mais. E a Luísa, ela tem uma história de vida, ela é uma mulher que é protagonista, é uma mulher que defende as mulheres, e que pode motivar as nossas trabalhadoras metalúrgicas também a virar, fazer a virada na sua vida. Eu me identifiquei muito com ela, porque eu por ser mulher, trabalhar numa firma, entrei em 64, numa época muito difícil, onde não tinha creche, onde a mulher que engravidasse perdiu o emprego, e eu superei todas essas batalhas. Atualmente, as mulheres representam apenas 14% da base dos metalúrgicos do ABC, formada por quase 100 mil trabalhadores. Aumentar o protagonismo e a liderança feminina no sindicato, são os principais desafios da categoria. As atividades que a gente vem realizando, já está motivando, e as mulheres estão sentindo confiança no sindicato, está sabendo que com a participação a gente consegue conquistar, e por isso elas estão participando mais. A mulher tem muito direito, e poucas utilizam, poucas correm atrás, e muito mais ainda para a gente conquistar, conseguir. Ela não quer deixar de ser mulher e tomar o lugar do homem, o que a mulher quer é estar no mesmo nível, é ter o nivelamento, a nível de respeito, a nível profissional, a gente gostaria muito de nunca mais ouvir histórias de violência contra a mulher. O que eu quero como presidente do sindicato é ser desafiado pelas companheiras, ser desafiado a temas que não me ocorreu até agora, mas é isso que a gente espera do congresso, congresso novo, de coisas novas.